Oi meus amores, tudo bem? Gente, vocês lembram que eu postei pra vocês uma receita caseira aí pra ajudar a acelerar o crescimento dos cabelos, encorpar os cílios e preencher falhas da sobrancelha ajudar a sobrancelha a crescer mais rápido? Tipo aquele óleozinho que contém babosa e tal tem até um pouquinho ali, tem bem pouquinho, tá? Mas ainda tem porque dura bastante inclusive eu falei pra vocês lá no vídeo que eu tava utilizando aquele óleozinho só na sobrancelha e realmente eu tô passando só na sobrancelha, gente, e no olho aqui nos cílios, ó eu tô usando um outro produtinho, falei pra vocês lá, né? Perguntei até se vocês queriam saber que produto era se vocês quisessem que eu gravasse vídeo e eu gravava e tal e vocês disseram que queria saber o que era e até me deixaram até mensagem no direct hoje por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, tá? E, gente, é nada mais nada menos que isso aqui, ó Bimatoprost, isso aqui é um colírio, tá? Esse aqui quem me deu foi minha sogra eu acredito que seja genérico, tá bom? Eu não sei o valor desse colírio aqui qualquer coisa vocês pesquisam aí na internet, tá? Porque eu ganhei dela na verdade, gente, ela começou a utilizar depois que ela fez uma extensão de cílios e eu lembro, há mais ou menos uns 3 anos atrás, a minha amiga tinha feito extensão de cílios só que quando ela tirou a extensão, passou o tempo, ela tirou ela ficou com umas falhas, começou os cílios a ficarem fraquinhos, sabe? e aí ela falou pra mim de um... ela começou a recuperar os cílios dela passando um colírio ela falou pra mim de um colírio só que eu não sei se era a mesma composição desse daqui eu não lembro, faz bastante tempo, vou até procurar saber com ela mas ela falou a respeito desse colírio que deixou os cílios dela assim bem encorpadinho e tal, cresceu bem rapidinho e eu lembro que eu não comprei na época porque era bem carinho o colírio então eu não comprei e esse aqui eu nem sei o preço dele, mas esse aqui eu acho que seja baratinho porque eu acho que é genérico esse daqui, ó vou procurar saber pra vocês e deixo a informação até aqui na tela, possivelmente, tá bom? mas esse aqui quem me deu foi a minha sogra minha sogra também viu a diquinha desse colírio aqui, ó na internet, tá? então ela começou a usar, tá com os cílios bem preenchidinho, bem bonitinho assim e eu perguntei pra ela porque os cílios dela tava bem encorpadinho e geralmente quando o pessoal... algumas pessoas me relatam que quando fazem extensão de cílios é geralmente enfraquece os cílios, nem todo mundo, tá gente? pelo amor de Deus mas algumas amigas aconteceu isso não aconteceu isso com minha sogra não enfraqueceu os cílios dela nem nada mas eu pensei até que ela tava com extensão, sabe? porque os cílios dela ficou bem... e ela falou que tava usando um colíriozinho e daí ela falou, ó, leva esse daqui pra você usa e... gente, é isso que eu tô usando realmente encorpadinho então eu tô utilizando ele toda noite eu pego com um cotonetezinho, molho e passo assim, ó, no meu cílio gente, eu escolhi o pior dia pra gravar esse vídeo porque eu tô com cílios postiços, ó mas tipo, eu resolvi gravar porque eu prometi, tá? que eu iria gravar esse vídeo hoje deixaram mensagem no direct e eu disse, ah, eu vou aproveitar que eu tô mais ou menos que arrumadinha, né? e já vou gravar esse vídeo dando a diquinha pra vocês mas gente, isso aqui é ótimo ajuda muito a dar uma encorpada o nome é Bimatoprosta, tá bom? qualquer coisa eu deixo pra vocês aqui na descrição do vídeo o nome do colírio e tal gente, procurem saber se informar direito vocês podem usar isso aqui comigo não deu reação nenhuma eu utilizei por muito tempo o óleo de rícino e depois eu dei uma paradinha porque, não sei gente eu tava começando a ficar sentindo um pouquinho de dor no olho tudo, também que eu tenho problema de vista, né? eu tenho deficiência de convergência e tenho deficiência de células da córnea então, eu não sei quando eu comecei a sentir um pouquinho de desconforto com o óleo dele ter dado muito resultado no crescimento dos meus cílios com o tempo eu comecei a sentir um pouco de desconforto então, por isso que eu resolvi parar de usar aí comecei a usar o Bepantol achei ótimo, maravilhoso também amei super também o Bepantol também funciona muito, tá? e agora eu tô usando esse produto aqui e tá surtindo mega efeito, viu? fogo, né? como eu tô falando pra vocês, né? escolhi o pior dia pra gravar esse vídeo porque eu tô com cílios postiços mas gente, deu assim dá um mega resultado, tá bom? mas procurem saber se vocês podem utilizar esse colíriozinho aqui pra preencher os cíliozinhos e encorpar, tá? não vão assim na minha... procurem saber direitinho, tá gente? porque eu sou assim eu vou na dica, eu uso e tal mas eu sempre falo pra vocês se informarem melhor pra saber se realmente vocês podem utilizar esses negocinhos assim determinados produtos, tá? produtos e remédios sei lá, colírio também que é uma coisinha meio que séria, né? então se eu tô usando aqui passo bem aqui assim pego com o cotonetezinho e passo aqui, ó bem na raiz dos cílios toda noite antes de dormir e mara então é isso é um videozinho assim uma dica bem rapidinha, tá? que haviam me cobrado eu já tinha prometido gravar pra vocês e tem muitos vídeos que eu prometo gravar pra vocês e acaba passando despercebido, né gente? mas eu vou começar a anotar direitinho, tá bom? e vou trazer esses vídeos aí que vocês tanto estão me pedindo, tá? então é isso eu espero que vocês tenham gostado aí da diquinha se vocês gostaram, por favor deixem um joinha aqui no canal se inscrevam aí pra não perder nenhum adquino, beleza? e qualquer dúvida, por favor, gente deixem aqui nos comentários se vocês souberem alguma outra coisinha também que ajuda aí a dar uma encorpada nos cílios eu sou aquela que eu gosto de testar tudo então me deixa aqui, tá? nos comentários aí pra que eu fique sabendo também pra que eu conheça aí as técnicas que até vocês usam em casa aí pra ajudar a dar aquela encorpada, tá bom? então é isso eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!